Olá pessoal, isso aqui é a fonte do meu V10, tem um ano e dois meses, certo? Todo dia duas cargas, todo dia duas cargas, queimou Isso dá mais 700 cargas, eu acho Vamos por aí, entre 600 e... Não dá mais, quanto que é, que tem um... quantos dias tem no ano? Porra É, pode pôr umas 700 cargas aí Só que eu não uso estabilizador, mano, então talvez tenha sido isso Agora é comprar outra, né? Comprar outra pra deixar o bichinho sempre abastecido Mas... Pela economia que eu tive nesse um ano aí, não é nada não Isso aí eu acho que seria... Numa troca de óleo a 30 reais 10 trocas de óleos da moto, né?